Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que venhamos mais uma vez fazer as últimas atualizações de BBB. Vamos falar, né, dessa resenha que o Thiago fez ontem, que era uma segunda-feira, jogo da discórdia, né, no começo do jogo. Como já não tem tantas pessoas, já não precisa criar essa discórdia toda, né? Porque o jogo tá muito, assim, emocionante. Thiago ali foi fazer umas perguntinhas, falou pra eles quem que teve mais corações, quem ganhou mais carinha feliz, quem ganhou bomba, quem que ficou mais tempo em prova de resistência. E o Thiago falou tanta coisa, gente. No vídeo de ontem também a gente falou sobre a Anitta, que já divulgou a vencedora do BBB, que é a Juliette, né? A gente já sabe que a Juliette vai ganhar esse BBB. A Anitta já divulgou, né? Porque ela tá fazendo o quê? O Girl From Rio dela, a musiquinha nova. Isso tudo a gente já falou no vídeo de ontem. Já falamos de Camila e o Gilberto, que falaram sobre academia. Que depois o Thiago citou ali, Camila chorou. E muita coisa, gente. Aproveita, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Você clica aqui, se inscreve. Aí você vem, a gente conversa, se organiza. Vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham de cada posicionamento deles, o que eu falo aqui. Deixa um like também, porque um like é super importante. O like ajuda você a entender que gosta do conteúdo, que o YouTube também gosta, entrega pra mais pessoas. A gente vai aumentando esse canal, tá bom? Vai nas nossas redes sociais também, Renan, Eder, Lá, N.S.M.E., tá bom? Agora vamos organizar essa bagunça. Vamos falar aí do Thiago. O Thiago ontem falou, né, dos coraçõezinhos. Quem ficou mais tempo na xepa. Falou também quem ficou mais na prova de resistência. O Gilberto ganhou na prova de resistência. Aí a Juliette já raciocinou, falou que ela não fez uma prova de resistência, que foi a primeira prova. E aí já diminuiu as horas do Gil. Aí a Juliette empatou com o Gilberto aí, né, em prova de resistência. Mas eu acho que também não tem a prova de resistência da Juliette, no qual a Camila passou mal. A Camila não, né? A Carla passou mal e a dupla era a Juliette. Elas tiveram que sair, que elas acabaram perdendo. Acho que esqueceu também. Hein, Thiago? Essa é uma prova de resistência, não era? A galera entregou, né? Porque era pra resistir. E a galera foi se entregando, porque não queria ficar muito nessa provinha, não, né? Enfim, o que aconteceu? Também o Thiago falou, sim, que o Gilberto ficou tanto tempo na xepa como todos os outros que estavam ali. A diferença é que um ficou, né, num período menor e ficava oscilando e sentindo que ficaram mais tempo do que o outro. E aí a Juliette já lembrou também, né, que ela foi a perseguida, que teve o coraçãozinho. E o Thiago falou que o Gilberto não é tão perseguida assim. Mas pra quê, né, gente? Bastou o Thiago falar isso ontem no programa. Nossa, a internet caiu matando em cima do Thiago. O Thiago ainda não se posicionou nos stories. Não sei se vai falar ao vivo. A galera já começou a puxar os vídeos, quando a Karol com o caso doava ela, quando o Nego Di, quando até mesmo o Fico, o Gilberto, quando teve aquela fase ali, né, que os dois se estranharam. Nossa, a internet tá pegando o Thiago pra Cristo hoje. Coitadinho do Thiago. Vamos ver se ele vai vir se posicionar. O Thiago é uma pessoa que se posiciona nos stories. No vídeo de ontem, a gente mostrou lá os posicionamentos sobre o beijo do Gilberto, do Fico, que tá tudo no vídeo. Eu vou deixar o linkado aqui pra vocês. Aí vocês vão lá assistir, aí vocês vão entender do que eu tô falando, tá, gente? Bom, e aí o que aconteceu, né? Ah, depois que ele falou isso, a galera caiu matando. Já buscaram esses vídeos, né? E também teve o quê? A prova de resistência que ele não quis falar pra Juliette quanto tempo ela ficou junto com o Fico. Foi aquela prova que o Arthur puxou ela, levou ela pro monstro, né? Prova não, né? Foi o monstro. E aí não quis falar. Aí a galera puxou, porque ele falou pra gente aqui fora. Aí a galera mostrou, né, que o Fico ficou nove horas, o Gilberto ficou treze horas. Só não entendi porque que o... Esse foi o único monstro que o Thiago não quis falar, não. Sendo que ele falou que Pouca e o Arthur ficaram horas ali, que o Arthur ficou mais tempo que Pouca. Por quê, Thiaguinha? Você tá com ranço de Juliette? Só porque a Juliette vai ganhar o programa, você não queria? O que aconteceu? Ranço do fio que a gente já sabe o que você tem, né? Bom, vamos falar de Juliettezinha, aproveitando. Juliette chorou depois, fez o VT dela, foi lá pra fora, ficou um tempo reflexiva. Depois ela foi conversar com o Gilberto, falou assim que se sentiu... É mal, né, pro Gilberto não ter citado ela. Assim como Camila também não citou, que ela esperava mais. Que o Arthur, que é adversário dela, citou ela, né? Uma característica dela, que é a que mais senti falta nele. Ela disse assim que, no mínimo, ela esperava uma citação. Pelo menos um carinho, uma fé, uma palavra, igual ela citou. Ela disse assim também, que vai pedir desculpa pra Camila, porque ela não citou Camila, mas antes isso, os dois não tinham citado ela. Pois é, gente. E aí o que aconteceu, né? O Gilberto falou assim que foi pela palavra em si, pela pergunta do Thiago, uma característica. Então, assim, o que ele mais sentia era essa calma do fio, com essa tranquilidade. Eu não sei onde que ele enxerga essa calma do fio, que não, gente. O fato de o fio que falar um pouco mais mansos, né? Ser mais, assim, mais equilibrado nesse sentido, mas a gente já falou várias vezes que o fio que é muito agressivo, né? E isso só... Isso dá pra ver até todos os vídeos que a galera puxou, onde a Julieta tava sendo atacada no começo, dava pra ver o jeito que o fio que agia. O fio que diz que tem orgulho, né? Que a galera conheceu ele aqui fora, que a gente assistiu, até a família dele conheceu ele melhor, das coisas que ele faz lá dentro. Na verdade, fio, que quando você sair, você vai ter vergonha do jeito que você foi julgado aqui fora. Eu, no meu ver, você vai ter muita vergonha. Aqui, assim, você tá sendo empurrado até aí no jogo, né? Você chegou até aí porque você foi empurrado. Não foi tanto mérito, assim. Tanta coisa que você fez no jogo, tanta agressividade, palavras erradas, forma que você falava. Inclusive, você brigou com tanta gente por causa da Xepa, Cuscuz, Caio, Rodolfo, ficou muito puto com você. E eu acho que quando você saía e assistia a galera apontar isso pra você, você vai querer se lembrar do só nos personagens de novela. Você não vai se querer lembrar do BBB, não. Muita gente, na verdade, não vai se querer lembrar como ex-BBB de tanta vergonha que passou aí dentro. E aí também temos a Pocah, né? A Pocah falou, assim, que também não acredito que ela chegou até esse momento ali na final, top 6. Mas a galera esqueceu, né? Memória curta, esqueceu que a Pocah fazia amizade ali com o Lumena, Carol Conká, Grupão, Nego Di. Mas assim, é o que eu falei, né? A Pocah passou a dormir na temporada inteira, foi empurrada também pelas coxas, porque a galera começou a criar... É aquele negócio que a Sarah tinha falado, né? Tentar ser planta. Quando você tenta ser planta, você é menos julgada. Aí você meio que vai sendo empurrada. A Pocah fez esse joguinho de planta, né? Acabou dormindo a temporada inteira, tá chegando aí no top 5, porque o Arthur vai sair, né? Com certeza, as enquetes estão meio bagunçadas, mas tá entre Arthur e Pocah. Tá difícil. E aí a Pocah disse que não acreditava. Primeiro ela falou que ia ganhar o BBB. Depois ela viu que não ia ganhar mais, né? Porque quando ela chegou aqui, conheceu a galera. E também não acreditava que ela conseguiria chegar. Também não acredito. Inclusive, deveria ter saído lá no começo, né? Muita gente que poderia ter ficado e não ficou. Bom, e nessa conversa de Gilberto e Juliette, que a gente já se perdeu aqui, o Gilberto pediu desculpa, falou que realmente deveria ter citado o Juliette. O Juliette falou assim, que tava um pouco com TPM, tá um pouco carente, desde que o João saiu. Ela tá preocupada com Camila, ela não quer pressionar a Camila, porque a Camila tá no paredão difícil. Mas ela tem medo de Camila sair, porque ela já tá se sentindo sozinha, já vai se sentir mais sozinha, porque ali a galera é uma dupla, né? Pocah e Arthur, Gilberto e Filch. Então, ela tá ali, e tá se sentindo perdida. Depois, ela disse que o Arthur foi o único amigo dela por ter citado ela no jogo. Depois, ela também foi conversar com Camila, Camila falou assim também, que pede desculpa, que hoje ela vai falar no vivo, vai falar. E daí, ela perguntou pra Camila, né? Qual uma característica que você acha, assim? A Juliette, não, você que tem que falar pra mim, eu já falei a sua. A Juliette, ah, daí a Camila, é porque eu me vejo muito em você. Aí, depois a Camila, ah, eu acho você muito inteligente, mais inteligente do que eu. Ai, Camila, é porque, assim, dá pra saber que a Juliette é mais inteligente, porque a Juliette é advogada e formada em letra, gente. A Juliette é super inteligente. Pra ela formar em duas faculdades inteligente, ela não é, né? É fato. Bom, aí teve o Arthur também muito estressadinho, né? O Arthur nunca consegue falar. Teve uma hora ali que a galera tava conversando ali fora, e aí tava conversando sobre outras situações, o Arthur tentou falar duas vezes. A primeira vez, a Juliette cortou. Ele foi tentar a segunda. Camila já entrou no meio. Aí, depois, o Gilberto atravessou de novo. E o Arthur se levantou e foi pra cozinha beber um suco. A Camila já na hora fala, assim, que o Arthur ficou meio bravo tendo a ter cortado ele nas conversas. Juliette falou que desde o primeiro dia o Arthur tenta falar as coisas e ele sempre é cortado. Coitado. Aí, depois, elas foram pedir desculpa, foram lá falar que a Tagarela foram lá o bondizão, né? Que pediu desculpa. Ele falou que tá tudo bem, tá tudo certo. Não era isso. Que daí ele viu a carne e resolveu comer uma carne. Mas, depois, em conversa pra pouco, a pouco falou assim, você ficou bolado? Porque você não conseguiu falar dele. Ai, desde o começo me cortam. Juliette, me corta várias vezes. Lá no Loft ela já fez isso, né? Pior ainda. Já passou 90 dias, não é hoje que eu vou tretar por causa disso. Daí, a Poco falou assim, ah, mas não precisa tretar, né? Mas, se posicionar, falar que tá errado e o que você respondeu pra elas? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, o Arthur, ai, tô cansado já, já tá acabando o BBB, já vou sair amanhã, vamos que vamos. Arregou, né, gente? O Arthur arregou. Quantas vezes ele fala que vai fazer, vai fazer, que fica bravo, que fica isso. Prometeu várias vezes de cada paredão fazer alguma coisa e não fez nada, né? As promessas do Arthur que nunca aconteceu. E aí, também, a Camilinha chorou, né? Depois que toda essa treta passou, Camila foi pro quarto, se sentiu ofendida, né? Que o Tiago falou pra ela que ela tava ainda em cima do muro, que ele não entendeu o que ela quer dizer. E aí, a Camila, né, falou, ai, ele não deixou explicar mais uma vez sobre aquela questão. Então, eu e o Gilberto conversamos na academia sobre isso. Mais uma vez, ele não conseguiu me compreender. Aí, Gilberto, né, depois que saiu do quarto do litem, conversa com o Arthur, foi lá, explicou pra Camila que não era isso, que ele falou do posicionamento, que depois que ele conversou com ela, deu aquela puxadinha no ao vivo, ela melhorou, ela tomou um lado, que isso foi uma característica que pouca percebeu, que depois que, né, teve todo esse away que ele conversou com ela e o Gilberto falou assim que quando o Tiago faz isso é pro bem deles e isso mostra para os outros quanto você melhora. E aí, a Camila falou assim, ai, não acredito que eu chorei à toa, eu não tinha entendido. Daí, falou, não foi pro Phil que ele falou isso? Aí, Gilberto, não, não foi pro Phil que eu escutei, eu tava ali, foi isso que aconteceu, ele não quis dizer sobre isso, é que quando ele fez aquilo pra você, foi pra você melhorar e daí a pouca percebeu, como as outras pessoas também percebeu, que quando ele faz isso é pro próprio bem deles. Pois é, né, gente, climão. Bom, e aqui fora as enquetes, como eu disse, estão apontando que talvez o Arthur saia ou talvez pouca. Vamos lembrar que o ADM de pouca é fora o Arthur e o fora o Arthur é fora a Camila, o Arthur. É uma confusão, né? O namorado de pouca disse assim que que vai rir com o Arthur até o final. Ah, gente, a gente sabe, né, que esses machos protegem os outros machos. A gente tá cansado já. Exemplo, Rodolfo. Rodolfo fez tanta bosta lá no BBB quantas pessoas públicas aí foram a favor do Rodolfo sendo que ele fez um monte de bosta. A gente tá cansado, né? Prior é exemplo disso. O Neymar era a favor de Prior nas situações passadas. Pense, pense como é esse BBB. Bom, acho que com isso a gente acaba esse resumo. Daqui a pouco tem um vídeo lá da gente comentando os participantes, né, do No Limite. Não esquece que esse vídeo vai sair depois que acabar esse BBB. Então aproveita e se inscreveu porque ainda tem No Limite. Tem Power Couple que logo tá começando. A gente vai assistir. Tem também analisando os participantes de Power Couple. Ih, gente, tem tanta coisa. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa um like. Vá nas nossas redes sociais também, Renan, The Line SMA. A gente se atualiza por lá. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Hoje tem informação de paredão, tem prova, amanhã tem festinha, tem eliminação, tem muita coisa pra gente conversar ainda, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!